Galera, estamos tentando fazer aqui, olha, umas imagens desse pássaro. Hoje estamos num dia frio, olha a quantidade que tem aqui, nesse lugar, olha, olha onde sentou, olha, 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 olha. Esse aqui é um dos outros ósos. Vê um dos anos mengen. Vamos lá. Então galera, consegui filmar ao vivo aí, olha lá onde ele tá, tem três aqui disputando esse território, aí, olha, cantando, digitando as penas, tá cerca de 30 metros de mim, tá muito próximo. Olha aí, que bela imagem aí, ó, eles tão disputando esse território, não sei se vocês tão conseguindo escutar os outros, mas tem três cantando e eles tão disputando esse território ou uma fêmea. Eu acho também que pode ser a fêmea, mas eu ainda não consegui visualizar a fêmea. Então aqui tô num lugar difícil de acesso, uma mata fechada. E esses pássaros, eles só... Olha, tem todo o pássaro ali. Só pode ser encontrado nesse lugar, fechado. Uma mata bem preservada e de difícil acesso. Porque esse pássaro, ele é muito admirado, muito perseguido pelos traficantes de aves, né? Olha. Olha, voou. Então, eu percebi. Olha, o outro ali, ó. Olha, mais um ao vivo aí, ó. Voou. Então a gente vê... Esses pássaros... Dá uma esperança, né? Porque essa ave está sendo ameaçada de entrar em extinção por causa do tráfico de animais silvestres. Então, esse pássaro, nesse mundo, ele é muito admirado, né? Muito perseguido. Por causa do seu canto e sua beleza. Então, seu valor aí nesse mundo é muito alto. Por isso que ele está cada dia mais difícil de ser encontrado. Esse ponto aqui que eu estou, tem mais ou menos três ou quatro cantando e disputando. Porque esses pássaros, não é da natureza deles se encontrar nessa quantidade. Eles são territorialistas. Olha. Então, é difícil eles se encontrarem nessa quantidade. Então, eu vou continuando aqui. Vou ver se eu consigo fazer mais umas imagens deles. E você comenta aí se você já viu esse pássaro na natureza. Mas... Olha. Novamente. Mas antes... Deixe aí o seu like. E se inscreva aí no nosso canal, olha. Então, aqui a gente está tentando fazer o registro deles. E... Aí já está ficando por aqui. Vou tentar fazer aqui mais uns vídeos para vocês verem aí. E aí E aí E aí E aí E aí